Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo hoje vai ser uma dica aí pra vocês, tá? Que estão querendo ganhar um dinheiro extra e também vou contar meus planos aí pra vocês, tá bom? Vamos conversar um pouquinho. Bom gente, pra quem não me conhece, eu sou a Josi de Paula, esse aqui é o meu canal, vocês são muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar, tá bom? E já deixa o like aqui pra mim. Bom, o que eu quero contar pra vocês? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer crochê assim, teve uma época que a minha filha nasceu e eu estava precisando muito ganhar um dinheiro extra, eu precisei trabalhar em casa, né? Eu trabalhava fora, precisei trabalhar em casa. Montei o negócio, eu tinha uma lan house na época que minha filha nasceu, só que eu não podia ficar lá na lan house trabalhando e eu queria ajudar em casa também, com uma renda a mais, né? Então, eu falei, bom, tem que ficar dentro de casa pra cuidar da minha filha, era pequenininha, né? Recém-nascida. E nas horas vagas eu posso fazer crochê, eu sei fazer crochê, né? Faço há muitos anos. E aí, eu fui na lojinha, comprei uns paninhos bem simplesinhos, umas linhas lá e comecei a fazer os barradinhos. E eu vendia só pano de prato, não fazia tapete, tá? Aí, esses dias eu estava pensando, gente, assim, infelizmente eu sinto muita dor nos meus pulsos quando eu vou trabalhar com barbante. Então, não estou conseguindo mais produzir a quantidade que eu produzia antes. Antes eu sentava lá no meu sofá e fazia, tipo, seis tapetes espiral no dia. Não façam isso, gente. Mesmo que você esteja precisando muito de dinheiro, é o conselho que eu te dou. Não faça isso, não se mata de trabalhar, porque pode não doer sua mão, você pode não ter um problema na hora que você está ali, quando você começa essas produções malucas. Mas um dia vai chegar, um dia dói, um dia você vai sentir de tanto que você forçou. Então, hoje eu não estou conseguindo trabalhar muito com barbante. Quem me segue lá no Instagram já vai ver que eu já só estou postando muito pano de prato, tá? Ou coisinhas mais leves, eu fiz até as bolsinhas que são rapidinhas e são pequenas, né? Então, não preciso ficar ali muito tempo fazendo, tá? Fazendo uma por dia, pra não ficar forçando minha mão, tá? Mas eu não posso parar, gente, eu não posso parar. Eu preciso trabalhar. E aí, eu me veio, assim, na minha mente e falei assim, nossa, teve essa época da minha vida que eu fazia só pano de prato. E o pano de prato, a linha é tão levinha, o pano leve, a linha é bem levinha. E é isso que eu vou fazer agora, eu vou pegar os paninhos de prato e vou montar os kits de semaninha e vou focar nisso, tá? Então, gente, assim, eu sempre consegui vender pano de prato. Toda vez eu postava kit de semaninha, vendia, na mesma hora que eu postava. Então, é uma coisa, assim, rápida de fazer, bem rapidinha. Você vai conseguir vender fácil, porque que dona de casa que não precisa de pano de prato, né? E é o que eu vendo, gente, que eu, você sabe, né? Eu tenho a lojinha lá no Shopee, o que eu mais vendo é pano de prato. Então, gente, esse é o meu nicho. Eu encontrei meu nicho, assim, sem querer, né? Querer, tive, fui obrigada a encontrar um nicho, porque eu gostava do tapete. Mas, o que eu mais vendo, realmente, são os panos de prato. E aí, eu pensei, gente, como é que eu vou fazer, né? Eu tenho minha revendedora lá, não vou parar de fazer tapete, claro, eu não vou parar. Tá? Sempre que eu puder, eu vou trazer tapetes aqui pra vocês, algumas produções. Mas, eu não vou ficar muito focada no tapete, tá bom? Eu vou focar mais agora, por um tempo, até eu conseguir melhorar nos paninhos. Então, o que eu fiz, gente? A ideia que eu tive, eu vou pegar cinco revendedoras. Eu pensei em cinco de início, tá? Pra poder revender os kits semaninhas pra mim. E aí, eu vou deixar cinco kits com cada uma delas, tá? Então, vou acelerar aí um pouco na produção dos panos de prato. E eu vou deixar cinco kits com cada revendedora. Eu pretendo pegar cinco, eu consegui pegar duas. Mas, ainda nem tava com os kits prontos. Eu quero deixar todos os kits prontos, pra depois ir atrás das revendedoras. Mas, já peguei duas, né? Ponta firme, assim. Pessoas que eu conheço, eu pego pra revender pra mim, tá? Dou essa dica pra vocês. Não pega quem vocês não conhecem. Por quê? Eu não preciso sair pra vender, não preciso ficar oferecendo pras pessoas. Não preciso ficar respondendo perguntas, calculando frete, essas coisas no Instagram. Eu deixo com a revendedora e ela faz tudo isso daí. Ela que vai vender pra mim. Então, eu não tenho essa preocupação. Então, eu já comecei aqui a produção. Deixa eu conferir aqui. Eu tenho cinco kits aqui que eu vou mandar pra primeira revendedora. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que eu faço. E vou passar também outra dica aí, ó. Ó, o kit vai assim, tá vendo? Tem sete paninhos aqui dentro. Eu embalei, bonitinho. Coloquei aqui, ó. Foi feito tudo com a linha de polipropileno, a linha lisa que eu mostrei pra vocês aí, que eu fiz a comprinha. Gente, a dica que eu vou te dar. Uma observação, né? Nenhuma dica. Pra quem tem dificuldade de trabalhar com a linha de polipropileno, eu estava usando algum... Tem até ali, ó. Algumas da linha princesa. Tem algumas bem antigas que estavam sem marca, mas não era linha lisa. E aí, eu fiz a compra da linha lisa. Essas outras, gente. Até o branco que eu mostrei pra vocês aí no blog, esse kit branco. Ó. Ele não era da marca da linha lisa, tá? Depois que eu fui usar a linha lisa, eu vi que não era. É muita diferença. Pra quem tem dificuldade, compra a linha lisa, porque ela não enrosca de jeito nenhum. Ela desliza, parece que ela tem uma serinha ali na linha, que ela... Você vai que vai. Vai crochet turn e não enrosca nada. Gente, eu me apaixonei. O brilho que dá... O brilho que dá na... No barrado, na peça, fica perfeito. Eu tenho um aqui, que eu tô fazendo outro kit. Eu tenho um fora do saquinho aqui. Olha isso. O brilho que dá no barradinho, fica perfeito. A única coisa que eu falo pra vocês, quando você for entregar o kit pra revendedora ou pra sua cliente, avisa que não pode passar o ferro por cima dessa linha. Senão, vai grudar tudo, elas vão perder o barradinho e ainda vai achar ruim com você, que você não avisou, tá? Então, tem que avisar que não pode passar o ferro quente por cima dessa linha, senão gruda, tá bom? Bom, o valor que eu vendo o meu kit semaninha é de 50 reais, né? Muita gente aí que me segue já sabe. Eu vendo sete panos por 50 reais. Eu dou um descontinho, porque tá levando sete de uma vez. Se eu for vender pano avulso, esses paninhos simples avulsos, eu vendo por 10 reais cada paninho, tá? Então, no kit compensa muito mais. O meu valor, tá? Eu vou anunciar, eu faço o kit, como eu faço? Eu faço o kit, deixo pronto, tiro a foto, anuncio lá no Instagram. Kit semaninha, sete panos por 50 reais. Se vender, vendeu. Eu ganhei meus 50. Se não vender, vai pra revendedora. Igual eu faço com os tapetes também. E assim, gente, pra passar pra revendedora, eu coloquei até a etiqueta aqui, tá? Com a etiqueta aqui, tá? 70 reais. 70 reais. Porque eu tenho que passar uma comissão pra revendedora. Eu já vendo as 50, já é muito barato. Não tem como eu tirar dos meus 50 uma comissão pra ela. Então, eu coloquei aqui 70 reais, ela vai vender por 70. Provavelmente, ela vai vender por pessoas que eu nem conheço, né? Ou que não me conhecem. Quem me conhece vai querer comprar comigo, claro. Mas o Brasil é tão grande, né? O mundo é tão grande que, com certeza, ela vai conseguir vender. Ela vai encontrar clientes. Vai sair por 10 reais cada paninho, né? Tem sete panos aqui. E o kit por 70. Então, ainda assim, vale super a pena. E aí, gente, eu passo 20 reais pra ela e eu continuo com os meus 50. No final, quando ela vender esses 5 kits, eu vou dar um prazo pra ela, claro, né? Pra ela vender. Quando ela vender esses 5 kits, ela vai ter os 100 reais. Porque ela vai pegar 20 reais de cada kit, tá? Então, a revendedora vai até se animar. Porque 100 reais já é uma ajudinha, né? Pra quem tá precisando de uma renda extra mesmo. Aí, eu tô procurando pegar pessoas conhecidas, né? Pessoas ou que já trabalham, que não precisam tanto assim do dinheiro. Ou, até peguei a amiga da minha filha e a minha filha. As duas vão se juntar lá pra vender e vão dividir o valor pras duas. Então, os 100 reais que elas vão lucrar vendendo os 5 kits, elas vão ficar cada uma com 50 reais. Então, se as meninas, assim, querem, né? Um dinheirinho pra sair, né? Fazer alguma coisinha diferente. Então, já vai ajudar bastante, né? Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, né? O kit. Esse aqui, ó. Foi feito todo com a linha lisa, né? Que eu mostrei pra vocês. Perfeito. Tô apaixonada pela linha lisa. Eu já quero comprar mais. Deus me ajude. A gente só quer comprar, né? Olha só, mais um aqui. Kit com a linha lisa. Eu já fiz várias aulas pra vocês. Já tá entrando aí algumas aulas. E vou gravar mais aulas também. Pra vocês também poder fazer esses kits. Se você não quiser parar de fazer o tapete, não tem problema. Você pode fazer aí um kit por semana ou pega um dia e faz uns kits e deixa também aí na sua pronta entrega, né? Olha só. Olha o tamanho desse barrado. Eu coloco um grande e alguns pequenos. Tá bom? Aí tenho esse branco aqui, ó. Esse aqui já é outro kit branco. Não é aquele lá do vlog, tá? Esse aqui já é outro kit. Aquele do vlog eu já vendi. E a amiga dela encomendou um kit branco também, igualzinho. Aí eu fiz esse aqui. Então, esse aqui nem vai pra revendedora. Vai pra essa cliente. Só tô esperando ela responder. Se não responder também, vai pra revendedora. E aí, gente. Vocês sabem que minha irmã que vende, né? Os meus produtos lá na lojinha. Fica no salão dela. E eu tinha mandado um kit semaninha pra ela dos panos coloridos ainda. Com a linha Pérola. E aí eu pedi de volta, né? Já pra acrescentar aqui nesse kit. Então, eu tenho aqui cinco kits, ó. Tem cinco kits aqui. E eu vou produzir muito mais. Já peguei meus paninhos. Já tem pano separado aqui. Ó. Separei aqui, ó. Eu separo aqui de sete em sete com estampas diferentes. E aí eu vou pegando e vou montando os kits. Fica bem mais fácil. Já vou pegando aqui e já vou trabalhando eles. Aqui em cima da mesa eu tenho já panos. Dois paninhos, né? O laranja que eu mostrei pra vocês. E esse aqui. Geralmente, eu uso o pano bainha, alvejado ou o pé de galinha pra fazer os kits. Ó. Esses dois eu tenho aqui pronto já. Geralmente, eu uso o pano bainha, alvejado ou o pé de galinha pra fazer os kits. Porque eles são os panos que saem mais em conta pra gente, tá bom? Eu vendo esses panos pra você, se você quiser adquirir pra fazer os barradinhos, eu vendo na minha lojinha do Shopee. Vou deixar o link da lojinha na descrição desse vídeo. Só você acessar a aba de descrição que você vai direto pra lá, tá bom? Bom, gente. Isso aqui foi mais uma dica pra vocês pra contar um pouquinho mais aí do que tá acontecendo comigo. Porque com certeza vocês devem estar perguntando. Já recebi perguntas se eu tava gostando da linha Lisa. Então, já falei pra vocês que eu me apaixonei. Tô com uma cestinha ali cheia de Anny. Nem tô querendo mais olhar pra cara da Anny, gente. Coitadinha da Anny. Vai ficar ali por enquanto. Até eu ter vontade de novo de trabalhar com ela. E pra passar aí pra vocês o que tá acontecendo aí comigo. Os meus planos. E eu espero que esse plano que eu tive pra mim. Que eu vou levar comigo agora, né? Que eu vou trabalhar dessa forma. Eu espero que ajude vocês também. Talvez você não esteja conseguindo vender tapete também. Recebo muita mensagem. Josi, eu tô com um monte de tapete pronta entrega. E não consigo vender. Talvez as pessoas estão cheias de tapete. Talvez os seus clientes que você tem já estão cheios de tapete. Não estão querendo mais. Ou não estão se interessando por tapete no momento. O que você tem que fazer? Procurar outra coisa que venda. O pano de prato, eu posso falar pra vocês. É garantido que aqui, pelo menos comigo, eu vendo, gente. Colocou lá kit semaninha, eu vendo. Não tem como. Não fico com kit semaninha parado aqui. Então, toda dona de casa gosta de ter um paninho diferente. Eu mesmo sou assim. Eu nunca gosto de usar sempre o mesmo. Começou a ficar já muito velho. Já jogo fora. Vai pra limpeza, né? Usa como paninho de limpeza. E eu quero sempre um paninho novo pra colocar lá de enfeite no fogão. Até mesmo pra louça, né? Então, gente. Vale super a pena. Todo mundo gosta de pano de prato. E é isso. Investe nisso daí. Faz seus kits também. Bora vender. Bora ganhar dinheiro. Eu desejo muito, assim, do fundo do coração, que todo mundo consiga vender. Todo mundo consiga se dar bem aí, né? No crochê, nas vendas. Porque é muito gratificante. A gente faz o que a gente gosta, né? A gente ama fazer crochê, só que a gente quer vender também. Então, essa é a dica. Se não tá indo, se não tá conseguindo vender tapete, tenta procurar outra coisa. Talvez os clientes estejam procurando outro tipo de produto, tá? Então, tenta aí. Faz uns kits de semaninha. Depois me conta aqui. Deixa aí nos comentários se deu certo pra vocês, tá? Vender esses kits. Eu espero que dê muito certo. E é isso, gente. Foi mais um vídeo de incentivo pra vocês. Não desanima, não desista. Nessa pandemia, a gente sabe que tá muito difícil pra vender. Então, a gente tem que procurar coisas novas aí pra fazer, não é verdade? Bom, pessoal. Eu acho que eu já falei demais. Já falei tudo que eu tinha pra falar aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se empolgado. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.